E aí galera, vamos gravar um vídeo desse jogo aqui que a gente já trouxe uma vez no canal Aquele joguinho de fazer tatuagem Pra baixar vou deixar o link na descrição e deixa muito like e se inscrevam Daí a gente pode trazer mais episódios Vamos começar Papai Noel quer um dragão verde Fácil Por que que é fácil? Porque é só segurar Ele faz só as duas Ai gente, ficou igualzinho Olha ali pra cima, tá igualzinho Perfeito A gente já Vai pra cá Vai pro próximo Esse carinha aqui Terminou Perfeito Agora a gente só precisa voltar aqui Pro próximo E aí galera voltando Vou começar aqui Esse carinha aqui chinesa ele sempre fica o mais difícil Só hoje Só hoje que ele tá tranquilo Ele fala Hoje eu fico muito populosa Colocar só uma dessa daqui De dinossauro E aí 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 Nossa, gente, ficou horrível, mesmo assim, é porque esse jogo é muito difícil de manusear ele, porque ele está muito ruim, a gente ficou horrível, ficou horrível, ficou, por favor, dá uma melana, a gente pintou daquela vez só, olha o dedinho que é imperfeito, quase três estrelas, vamos para o próximo, fizemos uma upgrade, começo, sou mulherzinha aqui, quer um bigode preto? Vamos te dar um bigode preto, e um bigode preto, e um bigode preto, e um bigode preto, e um bigode preto. Agora a gente já... O que é isso? Ah, deixa a batata assim, gente. Agora é só pintar de margem dentro e verguinho fora. E de outro jeito. Agora a gente vai fazer aqui a casca dentro do resto do corte. Tem que só fazer esse negócio aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.